Dia, Miki, Guardadori, Viguala de Belém Recebeu as mãos da professora Loret A primeira representante da Copa da Luz, Viguala de Belém Em primeiro Baliza Manuel Bonita Eu respeito O Baliza Cheia a Lua Fantástico Amarcial Corpo Coreográfico Em primeiro lugar, o Instituto Merim de Capograve. O representante do Instituto Merim de Capograve, o representante do Instituto Merim de Capograve, o Instituto Merim de Capograve,